Fala galera, aqui é o Froggy Glamer, que está tendo mais um vídeo para vocês, e hoje galera, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou estar atrás de um personagem misterioso do Ghost Life, o nome dela é M.O. ou M.O., como vocês quiserem, mas Eduardo, como você sabe desse personagem, como você sabe o nome dela? Eu ouvi um vídeo, que mostrava um código de uma sala, para a gente poder falar com esse personagem, mas para falar com o personagem, a gente vai aqui ó, no módulo Life, eu anotei o código aqui no caderno, bom, o último lugar que eu passei aqui foi na praia, eu estou com estamina máxima ali, Station, é que eu não lembro o caminho, eu sou em Station, Entra no trem Tem que tomar perdido, que segue onde eu voltei Não é aqui, com o Xenos, lá no outro lado Ó, aqui onde está o Rambunayangiri, vai ter esse lugar aqui, vai ter tipo uma China, e vai ter esse lugar aqui, aí você vai nesse lugar aqui Tem uma musiquinha top Preparem que hoje vocês vão ficar assustados Pra que esse lugar aqui inteiro já é sinistro Meus personagens favoritos desse lugar são o Phantom e o Shadow O Enzo, que é o nome do meu amigo Tá, aí o que você faz? Você vai aqui Beleza, aí você vem aqui Aí tá vendo que tem várias bolinhas no chão onde você pode andar aleatoriamente Aí você tem que fazer uma ordem das bolinhas Deixa eu ver aqui ó, bolinha 3 Colinha 4 Colinha 1 Colinha 5 Colinha 2 Bolinha 2 E bolinha 2 Bolinha 3 E bolinha 4 Beleza Olha quem temos aqui, nossa amiguinha Mo ou Mo Ela disse oi Tatauki Ho É meio difícil ler porque ela tá Lendo essa parada Acho que ela perguntou quem sou eu Eu sou o frog gamer youtuber mais famoso do mundo Qual é sua conta No Roblox Ah ela quis dizer Roblox É um outro jogo Aí como eles O anime Que os criadores do gacha não tem os direitos Eles colocaram pronúncia Muito feio Tá eu não vou traduzir tudo Porque eu não sei o que ela tá falando Vamos jogar Fortnite Nossa ela fica falando um monte de referências De jogo Ela falou Roblox Agora é referência do Fortnite Ela falou Fork Knight Tá eu acho que é isso a referência Tá eu acho que eu apontei alguma piada pra eu estar achando de ir Qual é sua conta no Roblox Tá agora eu ganhei mais 20 diamantes Eu tô no nível 2 de amizade Aski Qual é a maior É vamos mudar um monte de aski aqui Me ajude Tá fiquei com medo agora Ela falou Help me Ai Eu não sei o que eu tô falando Eu tô morrendo de medo Obrigado Let's be friends Claro Eu vou dar um celular pra ela Que eu sou uma pessoa muito intensiosa Tá tá bom já de presente Eu vou dar um presente de 6 estrelas pra ela aqui Tá acho que a minha melhor amiga Ela falou Arroba 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 tem Arroba 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 Tá ela me agradeceu Kiss 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 Esse é o código Pra quem não entendeu Vai tá na descrição aí o código Bora aqui Aqui galera Dá pra ir Eu não sei o código daqui Mas se vocês querem uma parte 2 desse vídeo E querem que eu descubra o código É só comentar Hashtag parte 2 Com ou sem hashtag parte 2 Eu vou fazer Eu vou pesquisar qual é o código E fazer o vídeo mesmo assim Será que vai ter mais um personagem Será que vai ter novas roupas O que será que vai ter aqui Tá, eu tô com muito medo Dessa personagem Mas bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like Nesse vídeo eu não coloquei intro pra não ocupar muito espaço no meu celular Pra poder tá fazendo mais vídeos Bom, mas deixe seu like, se inscreve no canal Compartilha, até a próxima